Em 2011, a SpaceX demonstrou interesse em alguns terrenos em Boca Tico, no Texas, com objetivo de realizar voos do Falcon 9 naquela região. No entanto, esse plano nunca se concretizou, pois Elon Musk não chegou a um acordo com os fazendeiros locais naquele ano. O interesse pela área se intensificou em 2013, e desta vez a SpaceX conseguiu adquirir seus primeiros lotes de terra na região. Apesar de aparentemente abandonada, a empresa continuou adquirindo terrenos de forma gradual, uma vez que o processo envolvia negociações demoradas com cada vendedor. O foguete de próxima geração da SpaceX, o Starship, começou a dar seus primeiros passos em uma fábrica no Porto de Los Angeles, na Califórnia, em 2016. No entanto, a ideia de construir o Starship neste local não avançou devido a vários motivos, incluindo questões logísticas e estruturais. Neste ponto, a SpaceX já havia adquirido mais de 100 lotes de terrenos em Boca Chica. Após abandonar a fábrica que iniciou o desenvolvimento do Starship no Porto de Los Angeles, a empresa mudou-se para o Texas, e começou a montar suas primeiras estruturas ou tendas. Neste vídeo, vamos entender toda a cronologia de teste dos protótipos até chegar aos foguetes que conhecemos hoje, finalzinho de 2023, com dois lançamentos realizados. Este projeto promete ser um divisor de águas na exploração humana pela vastidão do espaço. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o Starship, comenta aí abaixo e aproveita para deixar aquele like. O primeiro sucesso da SpaceX em busca de construir o Starship começou em 27 de agosto de 2019 com o protótipo Star Hooper. Ele realizou com sucesso um salto de 150 metros, sendo também a primeira vez que o motor Raptor estava impulsionando algum protótipo. E aí E aí Tchau, tchau. No avançar daquele ano, vimos nascer o primeiro design do Starship que conhecemos hoje, com o protótipo Mark I, ou MK1, que simplesmente não inspirava qualquer tipo de confiança. Ele foi colocado à prova em 20 de novembro de 2019, mas falhou no seu teste criogênico. Em vez de testar a nave por inteira, a SpaceX decidiu dar alguns passos atrás, e decidiu testar cada parte de forma individual, começando com o pequeno tanque de número 1, no dia 10 de janeiro de 2020, mas veio a falhar. Dias depois, foi a vez do Reader Tank de oxigênio líquido que fica no topo do cone de nariz, que é um dos responsáveis por armazenar o combustível na manobra de pulso. Esse teste aconteceu em 24 de janeiro de 2020, com falha. Ainda no mesmo mês, mais um teste, do agora tanque de número 2, mas assim como no primeiro também, houve falha. Apesar dessas duas falhas nesses mini-tanks de número 1 e 2, a SpaceX decidiu escalar as partes a serem testadas. Nasci então os protótipos SN, começando com o SN1, que foi para a bancada de testes no dia 28 de fevereiro de 2020. E para a surpresa de zero pessoas, deu ruim no seu teste criogênico. O primeiro sobrevivente foi o SN2, no dia 9 de março de 2020. E após várias falhas de pressurização em seus tanques, finalmente a SpaceX começava a pegar o jeito da coisa. No mês seguinte, no dia 2 de abril de 2020, o SN3 falhou. Mas não foi uma falha na sua estrutura em si, como nos outros testes. Foi mais um erro de software de comando. Tanto que Elon Musk disse que nada iria ser mudado no SN4. E por falar no SN4, ele passou por uma bateria de testes. Primeiro, um teste criogênico nos dois tanques de forma simultânea. E no dia 27 de abril de 2020 e no dia 29 de maio, testes de fogo estático. Apesar de muitas pessoas nem terem ideia, no protótipo SN4, a SpaceX já começava a testar os encaixes das placas do escudo de calor. Agora toma esta informação aí nos peitos. O segundo teste de fogo estático do SN4 que falhou no dia 29 de maio, a SpaceX havia colocado um pequeno simulador de massa no topo do protótipo, que simulava o peso de um cone de nariz. No dia 23 de junho, a SpaceX deu um salto sem muito sentido para nós. Testando um tanque do SN7. Houve falha, mas foi planejada. A ideia era levar à estrutura a sua capacidade máxima de resistência. Voltando para a linha cronológica, no dia 4 de agosto e no dia 3 de setembro de 2020, a SpaceX realizou o teste de salto de 150 metros dos SN5 e SN6. Tudo isso com o nosso velho e bom motoro Raptor de lição 1. E aí, estão curtindo o conteúdo que é produzido aqui no canal? Se sim, dá uma moral para nós, clica aí no botão e seja membro. E nos apoie diretamente na produção de mais conteúdo. Nossa meta é 50 membros até o fim do ano. Faltam só 10. O SN7 nunca chegou a ter um protótipo. No máximo, teve testes de alguns tanques. E no dia 22 de setembro de 2020, a SpaceX realizou o segundo teste no seguro tanque do SN7. E novamente com falha, mas uma falha planejada assim como feito antes. O SN8 foi para a bancada de testes no dia 20 de outubro de 2020. Desta vez, com os flaps traseiros e três motores Raptors a nível do mar. E realizou seu primeiro teste de fogo estático. Este protótipo lembra muito, sabe quem? Ele mesmo, o Mark I. A SpaceX teve que dar muitos passos atrás para chegar neste nível que eles pretendiam chegar lá no passado. No dia 10 de novembro de 2020, o SN8 já havia recebido a sessão de carga, o cone de nariz e os header tanks. E fez um teste de fogo estático todo completo. Em nove de dezembro de 2020, pela primeira vez, o protótipo da ship ou da nave decolava de Starbase para um teste de mais ou menos 12 quilômetros de altura. E tudo foi incrível. Mas, no momento do pouso, o protótipo infelizmente falhou. Dois meses depois, em 2 de fevereiro de 2021, a SpaceX testava o segundo protótipo, o SN9. Desta vez, a uma altura um pouco mais baixa, de 10 quilômetros. E, novamente, outro fracasso, na manobra de pouso. 6 minutos e 10 segundos na nave. Estamos debaixo de 1,5 quilômetros. Estamos preparando para restartar os dois motores, flipar o veículo vertical, e depois transição para um motores para a atuação. E, por incrível que pareça, com o intervalo de um mês, o SN10 decolava de Boca Tica. Desta vez, a nave fazia um pouso controlado. Mas, minutos depois, explodiu na plataforma de pouso. No mesmo mês do dia 30 de março de 2021, o SN11 nem chegou a pousar. O sistema de terminação de voo foi acionado no ar, explodindo a nave, na forte neblina que assolava Starbase na época. Após estas falhas, a SpaceX saltou direto para o SN15, que veio com uma série de melhorias. E, em 5 de maio de 2021, eles conseguiram realizar a manobra de pouso com sucesso, pela primeira vez. Após este teste, foram quase dois anos, com os testes de voo em Starbase ficando de molho. E agora, em 2023, a SpaceX já conduziu dois voos com um foguete completo, ambos com erros e acertos. O projeto do maior foguete do mundo a cada ano que passa vai ficando cada vez mais maduro. E 2024 promete ser um ano onde veremos um voo atrás do outro. Por isso, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe deste gigante chamado Starship. Se você gostou do conteúdo, considere deixar um like e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho